Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas. O Conselho Federal de Medicina e em parceria com as Contas Abertas fizeram um levantamento das ações do PAC-2 e das 153 ações programadas para o Estado de Roraima apenas 16% delas foram executadas e as outras se encontram em fase de estudo, de levantamento, da viabilidade ser feita. Então, um atraso e isso acarreta para o usuário e para os profissionais de saúde prejuízos muito grandes, porque as demandas aumentam, porque a população aumenta e a expectativa da população também aumentou e as ações não foram realizadas, as instituições, as UPAs, as unidades básicas de saúde que estavam programadas não foram realizadas e isso leva a uma demanda reprimida e um prejuízo principalmente para a população, mas também para os profissionais de saúde. Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.